Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, estou ensinando aqui um vlog pra vocês, né? Vou gravar aqui pra vocês um pouquinho aqui do nosso dia, um vlogzinho que sei que vocês amam, né, gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Estamos rumo a 25 mil inscritos, gente, então compartilhe. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Davizinho está aqui, gente, ó, fazendo bagunça. Eu tô aqui, ó, comendo meu café com pão. Já mostro minha irmã que tá ali também. É de manhãzinha, gente, eu não gravei assim que a gente acordou fazendo café, porque eu tava subindo, é, salvando o vídeo, né, eu terminei de editar um vídeo nosso do mês de saída do Davi e tava enviando ele pro outro celular pra subir pro YouTube. Aí, por isso que eu tô gravando só agora. Já tô tomando meu cafezinho aqui, né, gente? Quem ama o cafezinho? Vou mostrar o Davi e a minha irmã Yugi pra vocês aqui. Olha quem tá fazendo bagunça. Né, filho? Fala, bom dia, minhas titias. Minha irmã tá aqui em casa, gente. O povo me perguntou num vídeo se a minha irmã morava comigo. Mora não, gente, é porque às vezes ela fica pra sudiar aqui na minha casa. O Gui tá aqui, mimina, ó. Quando ele acordar, eu mostro ele pra vocês. Minha irmã tá subindo vídeo pro canal, gente, nesse exato momento que a gente gravou juntas, que é mais provável. Vai sair no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? Do vídeo que a gente gravou. É, Davi não tá deixando eu falar muito, né, filho? Não tá querendo deixar eu falar. Então, gente, tá aí tudo que a gente for fazendo hoje eu vou gravando pra vocês, né? A nossa rotina, gravar um vlogão que sei que vocês amam um vlog, né, gente? Né, meu filho? Ele manda um beijo pras suas titias e pros seus titios. Fala um beijo. Se inscreva no canal. Eu tô descabelado, acabei de acordar. E aqui na sobrancinha dele tá vermelho, gente. Não sei o que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mas não sei o que foi. Quando eu olhei, ele já tava assim. Oi, tá preso, mamãe? Sim, gente, ele tá começando a ficar sentadinho agora. Tá vendo? Tá vendo? Mas agora que ele tá começando a ficar mais firminho. Né, meu amor? Eu tô muito grande, gente. Vou terminar de tomar meu café aqui, gente, aí. Depois eu mostro mais pra vocês. Olha. Não pode. O papai do Davi tá dando, gente, ó. Melãozinho pra ele, né, meu amor? Que gostoso. Tá escuro aqui, gente, porque hoje o tempo tá nublado. Fala oi, amor. Oiê. Ele chegou pro almoço, né, do trabalho. Aí ele tá dando a frutinha do Davi, né, filho? Gostoso, mamãe. Que gostoso. O Gui tá aqui, gente, ó. Comendo os panos, ô, meu Jesus. Ela tá aqui, gente, ó. Postando lá no Instagram dela, do vídeo, né. Vocês vão lá assistir, vão, gente. Vou deixar o link aqui na descrição. Fala oi, gente. Fala oi, meu amor. Ele não dá um sorrisinho pra mim, né. E Davizinho tá comendo a frutinha dela aqui. E muito gostosa, né, mãe? Isso é melão, gente. Que o papai dele tá dando pra ele. Nem mostrei muito pra vocês, gente. Que eu tava fazendo a capa do vídeo. E agora eu vou colocar a mucela pra carregar. E quando carregar, eu venho mostrar mais coisinha aqui pra vocês, né. Né, meu amor? Líndio. Líndio. Fala boa tarde, minhas titia. E meus titio. Um beijo. Né, filho? Agora eu vou colocar a mucela pra carregar, gente. E aí, depois que carregar, eu mostro mais coisas pra vocês, tá bom? Finalmente a mucela carregou, gente. Já é umas 5 horas, já. Deixa eu ver aqui. É, 5 horas já. Porque antes de eu colocar a mucela pra carregar, gente. Eu fui fazer a capa do vídeo lá que eu falei pra vocês. Do meu ensaio de Davi. Fui escrever as coisas na descrição, tudo certinho. E postei também no Instagram falando que tinha vídeo novo. Voar e sim, eu coloquei pra carregar o celular. Já era umas 3 horas, eu acho, quando eu botei o celular pra carregar. E agora é 5. O meu cabelo tá ali hoje. Já precisa lavar, tá vendo? Um calor, minha gente do céu. Tá chovendo. Eu doida pra lavar roupa. Tava ali abrindo a janela. Porque eu tinha fechado pra não entrar no molhar aqui, né? Mesinha aqui. É um calor triste, minha gente. Eu doida pra lavar roupa, mas o tempo chove e para. Chove e para. E o calor continua. Davizinho tá aqui assistindo. Aí eu tirei o som, né? Mas ele tá aqui assistindo, gente. Tô suando. Eu tô suando também. O ventilador tá ligado ali. Aqui, ó. Sim, gente. Aí eu dei uma arrumada na sala, tá vendo? Ajeitei ali uma bolsa de umas coisas da minha mãe que tem. E Davizinho tá aqui. O quarto também ajeitei, gente, ó. Tá vendo? A caminha do Davi, arrumei. Aqui, gente, ó. Tá vendo ali, ó. Café. Que eu derrubei. Eu não, Davi, né? Que eu tinha acabado de tomar café. Naquela hora lá que eu mostrei pra vocês que eu tava tomando café. Aí sobrou um restinho. Um gole de café, eu acho. Não. Um pouco mais. Uns dois dedos de café. Aí cedo eu ir guardar na xícara, não. Deixei. É, um pouquinho ainda na xícara em cima da cama. Aí eu ainda tava assistindo o vídeo, conversando. Davi meteu a mão. Mas não tava quente nem nada. Tava frio já. Aí meteu a mão e derramou. Aí eu já... É por isso que eu tirei o forro. E deixei secar ali, gente. Que eu passei amaciante com álcool. Tá, tá, tá. Que tava um fedor de café forte. Aí, mas tá tudo arrumado. Só preciso passar um paninho ali em cima. Tem... Ó, tá vendo? O cesto. Cheio de roupa de Davi pra lavar. Mas o tipo tá doido, ó. Tá nublado, tá vendo? Tá nublado. Agora a cozinha. Eu tava lavando até roupa, gente. Lavando roupa. Eu tava lavando louça. Enquanto se ela carregava, né? Aqui, ó. Tem umas loucinhas pra lavar, tá vendo? Que na parte da manhã eu não lavei. Que eu tava editando o vídeo. Tomei café. Ficou tudo aí. Tem umas loucinhas da janta de ontem ainda. E do almoço de hoje. Tem o fogão pra limpar. Tem a mesa pra limpar, tá vendo? Tem açúcar derramado ali. Tem negócio de bola ali. Tá uma bagunça. Aí eu tenho que arrumar. Eu tava lavando as louças. E Davi assistindo aqui. Vou despausar aqui. Vou aumentar o volume do Davi. Se não... Passei mais de uma hora tentando botar Davi pra dormir, gente. Dei mamar, balancei, balancei. Na hora que eu botei ele no colchão, acordou-se. Sorte que ele tá assistindo. Aí deixa eu cuidar, gente. Lavar a louça. Se não, né? Já sabe. Vou aumentar aqui o volume da criança. Se não, né? Aí eu vou mostrando pra vocês aí, gente. Papai do Davi chegou, gente. Então eu já vou dar um banho nele. Ali é o café, né, gente? Cês sabem. Aí ele trouxe... Ele já foi no açougue, né? Trouxe umas carnes aqui, gente. Vou mostrar pra... Comprar, gente. Não fez ainda esse mês, gente. Só umas coisas que tava faltando. Meu esposo foi no mercado e comprou. Porque as coisas tá caro, gente. Deus me livre. Não sei aí, mas aqui tá caro. Comenta aí se na cidade de vocês as coisas subiu o preço. Coração de galinha, gente. Que eu sou apaixonada nisso aqui. Aí aqui tem coxinha e asa. Isso aqui ele compra no açougue, tá, gente? Aí aqui tem peito de frango. E o bife, amor? Cê esqueceu? Ah, tá. Peito de frango. Duas calabresas. Que eu uso só pra pôr no feijão. Aqui tem bife, ó. Isso é colchão mole ou duro? É duro. Colchão duro. Linguiça. Que eu amo linguiça frita também. E também quero fazer o estrogonofe de linguiça, gente. Carne moída. E carne de charque, gente. Que eu amo. A gente ama carne de charque, ó. Bem com as gordurinhas delícias, gente. Isso aqui com cuscuzinho e um cafezinho, uma armaria. Aí é isso, né? Mostrei pra vocês aqui as coisas, as carnes. Agora meu esposo separa, gente. Isso aqui é o pequeno, né? Só a quantidade que a gente tira pra descongelar pra gente comer. Pra não ficar descongelando, congelando, descongelando, descongelando, né? Aí ele coloca as porçãozinhas. A gente vai tomar banho agora. Pra ir pra casa da minha mãe jantar, gente. Porque eu ia fazer a janta aqui. Mas ela preferia que a gente fosse fazer lá. Aí eu vou gravar pra vocês lá ela fazendo. A gente vai fazer um macarrão de panela de pressão. Aí eu vou gravar lá pra vocês. Então, vou guardar essas carnes aqui. E a gente vai tomar banho. Se a gente vai dar vizinho, né? Dar um banho nele. Aí quando chegar lá eu mostro pra vocês, gente. Olha quem tomou um banho bem gostoso, né? Foi, meu amor. Um banho muito delicioso, meu amorzinho. Papai dele deu um banho nele, gente. Nem mostrei pra vocês porque ele deu banho lá no chuveiro. Dá boa noite pra suas titias, pros seus titios. Agora eu vou tomar meu banho, gente. E o pai dele vai ficar ajeitando ele aí. Chegamos aqui na minha mãe, minha gente. Foi, Davidinho? Ele tá olhando pros gatinhos, gente, no chão. Olha a mãe ali. Fala oi, mãe. Oi. Vai fazer um jantar pra nós, gente. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela vai fazer um macarrão de panela de pressão. Aí eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês dela fazendo. Aí eu vou mostrando um pouco aqui pra vocês, tá bom, gente? É que eu tenho vergonha. Eu gosto de ir aparecendo. É, gente. Ela é vergonhosa. Vinha pra tirar foto eu gosto. É mesmo. Oi, amor. Fala oi, amor. Oi, pessoal. Jairinha. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando um pouco aqui pra vocês, tá bom? Davidinho tá meio enjoadinho, gente. Eu acho que hoje eu dei um dele de novo. Tá irritadinho, né? Aí eu vou mostrando um pouco pra vocês. Mãe tá cortando esse bolo ali já. Ó, gente, minha mãe já cortou uma cebola inteira aqui. E aqui tem quantas calabresas? Duas. Vai cortar duas calabresas em cubinho. Aí primeiro a gente coloca aqui o óleo ou azeite, né? De sua preferência. E a cebola e a calabresa. Pra refogar. Aí eu vou mostrando pra vocês. Espera ela cortar ali a calabresa. Calabresa de casca, tá boa, bolinha? Davizinho tá aqui, ó. Coisa mais linda de mamãe. Ó, gente. Mãe já colocou o óleo aqui. Aí vai colocar a cebola e a calabresa pra refogar. Aí depois, quando refogar a cebola com a calabresa, vai colocar uma lata de extrato de tomate. Molho de tomate, né? Porque eu falo extrato de tomate. Ó, gente. Já tá refogando aqui a cebola e a calabresa. Aí depois a mãe vai colocar um e meio desse. Porque ela vai fazer a receita bastante, né? Pra aquela panela lá, grande. Se você for fazendo uma panela pequena, aí só precisa de um creme de leite e um extrato de tomate. Aí ela vai colocar um e meio, um extrato de tomate e meio. Depois de ali. E depois do extrato de tomate, coloca dois cremes de leite. Ela vai colocar. Só esperar dar mais uma refogadinha aqui. Aí aqui ela tá cortando o cheiro verde já, gente. Ó, que é coentro e cebolinha. E aqui tem presunto e queijo, né, mãe? Ela comprou um pedaço assim, sem fatia, pra ela fazer em cubinhos. Ó, gente, a mãe já tá colocando os extrato de tomate. Colocou um e um pouquinho desse. Aí mexe e ela vai colocar já o creme de leite também. Os dois cremes de leite, né? Mas acho que vai ficar uma delícia, gente. A gente nunca fez. Mãe fez uma vez de camarão, não foi, mãe? Mas essa receita aqui a gente nunca fez, não. Pronto, gente, ó. Aí agora ela vai colocar 700ml de água. E se você quiser, coloca um caldo de carne ou de legume. Mas aqui ela não tem, né? Aí se você for quiser colocar, você já coloca junto agora, né? Dilui na água, com água morna. E coloca aqui dentro. Mas aqui, mãe, não tinha, né? Pronto, gente, ó. Aí a gente já botou sal, né? Como não foi o tempero do sazão nem o caldo do quinoa. Aí mãe colocou sal. Agora o cheiro verde. Que é coentro e cebolinha. É que não tá... Deixa a panela de tempo. É. E agora colocar o macarrão. Esse, gente, é macarrão cremoso de panela de pressão. Porque vai presunto e queijo. Todo macarrão? É, todo macarrão. Bom, gente, aí agora tampa. Aí quando pegar a pressão, aí a gente vai contar uns 10, 15 minutos. E vai abrir pra poder colocar o queijo e o presunto depois. Aí tampou aqui, aí quando fizer pegar a pressão, aí a gente conta 15 minutinhos. E desliga o fogo. Ó, gente, aí o presunto ela tá cortando em cubinhos. E a mussarela ela vai cortar em pedacinhos menores. Pra poder colocar depois que pegar a pressão. Quanto tem de presunto e mussarela aqui? Ó, gente, tem 10... 10, 12 de queijo e 10. Tem 12 reais de queijo e 12 de presunto. Que mãe não sabe quantas gramas era, não. Ela esqueceu. Ó, gente, quando deu pressão a gente contou. 10 minutos e manhã já desligou o fogo, né? Esperou sair a pressão e abriu aqui. Ela vai ver se o macarrão já tá cozinhadinho. No vídeo que a gente viu, gente, tava falando 20 minutos. Mas eu acho que ia ficar muito macarrão-papa, né? Aí a gente deixou só 10 minutos. Agora ela vai colocar o presunto e o queijo, gente, aqui dentro. Ó, gente, ela experimentou. Aí colocou mais um pouquinho de sal. E vai colocar mais um creme de leite. Pra ficar bem cremosinho, né? Delícia. E agora colocou o presunto e o queijo. Ó, já colocou o creme de leite. Bom, gente, agora ela vai colocar o presunto e o queijo dentro. O queijo já tá começando a derreter, né, gente? A gente ligou o fogo pra dar mais uma esquetadinha, né? Pra colocar o... Pro queijo derreter. Aí vai colocar o resto de cheiro verde. Quem ensinou ela a fazer foi eu. Mentira. Peguei no YouTube, gente. E no Grugo. O queijo já tá derretendo, gente. Ó, o cheiro tá maravilhoso, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Aí agora não põe mais na pressão, gente. Aí agora só... Mexe, mexe. Aí quando você ver que o queijo já tá todo derretidinho, ele já vai desligar, desligar o fogo aí, amor. Agora nós encheu o bucho, né, minha gente? Davizinho dormiu. Pronto, ó, o queijo. Vocês tão vendo, né? O queijo já derretidinho. Aqui uma coquinha, ó, a armaria. Nem queria. Minha irmã, gente, chegou. O Gui ficou em casa dormindo. Porque ela mora aqui pertinho da minha mãe. Na rua de baixo. Mãe já tá ajeitando aqui. E tu vai fazer o que também? Eu vou fazer a comida. Ah, mentira. Aí mãe, a raiva tá tudo nos pratos, gente. Porque quando eu tô aqui na casa de mãe, eu não boto comida, não. Ela quem bota, né, mãe? Sim. A gente já comeu, gente. Encheu no bucho. Tô empanando aqui, gente. Da vizinha cordóia. Bem na hora de comer. Parece que ele sinta o cheio da comida, gente. Aí acordou, aí nós já vai-se embora, já. Né? Só vê como é mesmo. Não foi, amor? Fala, boa noite, minha titia. Aí é isso, gente. Mostrei pra vocês aí, né? O macarrão de panela de pressão cremoso. Ficou muito deliciante, gente. Não sei. Comi bastante. Não foi, amor? Gostoso. Mãe chamando os gatos, gente. Bom dia, gente. Dá bom dia pra suas tetias, amor. Dá bom dia pra suas tetias. Acabamos de acordar, gente. Não foi, filho? Na verdade, já escoiamos os dentes. Já vesti outra roupa. Tinha roupa de dormir, né? E dava assim, cara, não cheirou, gente. Um beijo à mamãe. Hoje o Davizinho acordou cedo, de 8 horas. Ele já tava acordado. O pai dele saiu e ele acordou. Foi, filho. Ontem eu nem mostrei mais nada pra vocês, né, gente? Aí hoje eu vou gravar mais um pouquinho aqui pra vocês do dia, né? Pra poder encerrar o vídeo, né, filho? Meu amor, dá bom dia pra suas tetias, pro seu tetio. Um beijo, gente. Eu já acordo assim, ó. Nativa, gente. Eu já acordo, já quero brincar. Eu vou trocar ele aqui, né, mãe? E aí depois o que eu for fazendo eu mostro mais pra vocês, tá bom? Pra deixar um vlogão bem legal. Porque eu sei que vocês amam vlog, né, gente? Aí o que a gente for fazendo mais eu mostro pra vocês. Vou mostrar mais um pouquinho do dia de hoje. Não é, filho? Ignora a minha cara, gente. Até porque eu acordei agora mesmo. Ah, amor. Olha lá pra suas tetias, mãe. Hum? Bom, gente, Davizinho dormiu. Aí eu vou aproveitar aqui pra fazer um cafezinho pra mim. Um café delicioso. Pra cuidar, botar roupa pra lavar, gente. Porque hoje eu acho que eu não sei. Eu tenho que tá... Não tá nem sol, gente, ó. Tá vendo? Não tá muito sol. Tá meio nublada ainda. Mas vou aproveitar, colocar roupa pra lavar. Vou cuidar, fazer meu café rapidão aqui, gente. Pra comer com pão. Pãozinho que minha esposa comprou antes de sair pra trabalhar. Já deixou meu pão aqui. Ai, Davizinho, custou a dormir, gente. Já é nove e pouca. Nove e meia já. Então eu vou cuidar. Nem vou mostrar pra vocês aqui tomando café e fazendo café. Porque eu tenho que cuidar pra pôr roupa pra lavar. Porque tem muita roupa pra lavar, gente. Né? Aí vou cuidar aqui. Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Antes que ele acorde, né? Aí eu vou cuidar aí tomar café e pôr roupa pra lavar. E aqui, gente, a pia tá limpinha, tá vendo? Não, fugou, eu tô me limpei. Davi. Ai, que bonito. Ai, que bonitão. Tô assistindo a velha em regra aqui, gente. E brincando com a criança, né? Porque o café, gente, eu botei no fogo e a criança acordou. Não foi, meu amor? Só foi eu botar no fogo que ele acordou. Porque hoje eu sou muito lindo e da minha mamãe. Aí eu tava lá na cozinha, né? E ele ficou chorando que ele tá carente. Quer ficar com eu aqui perto. Ele quer pegar meu óculos que tá ali em cima. E não pode, mamãe. Mamãe cheia de coisa pra fazer e nós tá calma aqui, ó. Hum, colherchão. Eu vou ajeitar ele, gente. Ver se a criança quer mamar. Minha amãzinha. Que a mãe tem que fazer as coisas, meu amor. Fala bom dia. Olha que é meu óculos. Não pode pegar, meu amor. Não pode. Não pode. Tá bom? Bom, gente. Davi sentiu um cochilo de cinco minutos. Ai, aí eu corri lá e coloquei umas roupas na máquina. Né, filho? E olha quem chegou de novo. Aí eu pôo pro mundo. Aí eu bora. O Gui, né, meu amor? Olha, gente. Quando eu fui abrir pra minha irmã. Olha o que chegou pra mim. Esse é um encomenda minha da Shopee. Shopee Brasil, gente. Que eu... Primeira comprinha, né, que eu fiz, gente. Que eu ouvi muito falar desse site. Aí eu decidi comprar pela primeira vez. É um relógio, um smartwatch. E tava lá no chão, gente. Acho que o homem jogou. E bora ver se ainda tá... Não quebrou nada aqui dentro, né? Primeira compra que eu fiz na Shopee, gente. É uma loja lá da China. Mas tem vendedores do Brasil também. E eu quero comprar mais coisas já, gente. Olha aqui, gente. A caixa veio bem amassada, né? Era pra o vendedor ter colocado umas... Plástico e um bolha, né? Alguma coisa assim. Que não vem nada de plástico. Só vem aqui, ó, dentro. Mas que isso aqui é o problema dos Correios do Brasil. Que joga tudo, taca tudo, coisa por cima. Aí é assim, gente. Ó, aqui tem as funções dele, ó. Batimento cardíaco. Não sei o que, de sono. Tem um monte de coisa, gente. Tira foto. E esse aqui é o relógio, gente. Então, eu peguei nessa cor. Aqui, ó, é pra ler os batimentos cardíacos. Comprei nessa cor, assim, rosê. Falta chegar o do meu esposo, gente. O dele é preto. Só que eu comprei em outro vendedor. Então, vai chegar separado. Aí aqui, gente, tem o QR Code. Pra eu baixar o aplicativo, né? E aqui, o carregador dele é assim, gente, ó. Sai uma dessas aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, gente, ó. O carregador dele é assim. Tá vendo? Tira essa parte. Aí é aqui, ó. Aí coloca no USB. Desse assim, de carregador normal mesmo. Aí é assim, gente. Aí eu vou ligar ele aqui. Ver se pega, né? E ele não é de touch, não, tá, gente? Ele é aqui, ó. Nesse botãozinho. Ó. Tá carregando. Aí quando carregar, eu mostro mais pra vocês. Bom, gente, onde eu tô? O da vizinha tá dormindo aqui comigo, né? Porque ele tá enjoadinho, gente. Acho que é o dentinho dele. Aí eu tentei colocar ele no colchão. E na hora que eu saí, ele chorou. Aí eu deixei ele dormir aqui, né? Aí eu deixei ele dormir aqui, né? No colinho. Aí os dentinhos que deixei ele enjoadinho. Falar o telacoto. Voltei, minha gente. Acabou que depois que eu tava lá, que Davi tava dormindo, né? No meu colo. Eu nem gravei mais nada pra vocês, gente. Porque ele dormiu. Aí depois eu botei o celular pra carregar e cuidei no que tava precisando aqui em casa, né? Ajeitei a cozinha, o quarto. E depois eu fui... Nós fomos correndo lá na van pra comprar um forninho, gente. Porque amanhã faz o bolo de poto dela aqui em casa, né? Aí amanhã ela vai fazer bolo. Aí nós fomos lá comprar o forno, porque aqui em casa só tem o fogão, né? O cooktop, não tem forno embaixo. Nós duas comprou, gente. Amanhã deu 300 real e eu dei 100. Pra comprar um forno que foi 400. E foi lá o lugar que a gente achou mais barato. Eu já olhei lá no centro e tava com 450, eu acho, 500 real. Aí eu vou mostrar ele aqui pra vocês já, gente. Tô muito feliz, né? Porque agora eu posso fazer minhas receitas. Mas pra vocês, se vocês pedem muita receita aqui no canal, quero fazer um pudim, gente. Porque eu sou apaixonada no pudim. E aqui em casa, sem forno, não tem como eu fazer. Vou mostrar ele aqui pra vocês, gente. E pra eu e Davizinho, eu vou finalizar o vídeo pra vocês, tá bom, gente? Que eu já quero editar pra postar amanhã. Se Deus quiser, eu vou conseguir postar amanhã. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Olha ele aqui, gente. É da Filco. 380 litros. Ele tem a função dourar. Tem o controle de temperatura. Tem o timerzinho, né? De tempo. Ele asso, doura, aquece, grelha. Falou um monte de coisa, gente. Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem ele, gente. Só não sei ainda onde eu vou botar aqui em casa, gente. Mas nos próximos vídeos que vocês verem aí, eu vou ajeitar um cantinho pra ele, né? Olha ele aqui, gente. Ele é preto. Aqui, ó. Preto. Isso é o manual. Forno elétrico. 38 litros. E aqui é alumínio. Cô de alumínio, né? Alumínio. Aí aqui é assim, gente, ó. Isso aqui sai. Aí. Aqui é em vidro, né? Aí aqui é o tempo. Aqui é função dourar. Aí aqui tem como escolher, né? Se quer que esquente só a... Como é o nome desse negócio de dentro? A resistência de cima, ou só a de baixo, ou as duas. Bem legal, né, gente? Então aí eu tenho que aprender direito como é que mexe. E aqui é o time. O time, né? Tipo, você colocar 10, aí ele vai contando até apitar. Pra você saber que já deu tempo. Aqui não é uns minutos, não, gente. Aqui eu já falei que era uns minutos, né? Mas aqui é a temperatura. Vai até 250 graus. É da marca Filco, gente. A gente comprou lá na Havan. Né? Tô muito feliz, gente. Que a gente não tinha, né? Forninho dentro de casa. E é horrível. A gente... Às vezes a gente quer fazer uma receita diferente, né? E sem ter forno era difícil. Um bolo, um pudim, aí uma torta. Agora, graças a Deus, eu vou trazer uma receitinha bem legal aqui pro canal, tá bom, gente? Pra vocês. E é isso. Agora eu vou pegar a Davizinha pra gente encerrar o vídeo. E esse foi o vídeo, minha gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, né, Davi? Se inscrevam aqui no canal, minha gente. Ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos e familiares. Pra gente bater 25 mil inscritos esse ano, gente. Se Deus quiser, a gente vai conseguir com a ajuda de vocês também, né? E é isso. E sobre o smartwatch lá, o reloginho, eu gostei bastante, gente. Ele é bem baratinho, tem uma função bem legal. Então, eu gostei bastante. Se vocês quiserem o link, eu passo pra vocês lá no Instagram, tá bom? É só vocês me pedirem lá no direct que eu mando, né, filho? Eu quero ir pro papai dele. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Um beijo, minha gente. No coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fala tchau, mamãe. Tchau, minha titia. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.